Mas o que que é isso? Essa peça é uma luminária antiga alemã em litofânia. Isso é muito interessante, então é uma luminária de litofânia. Tenta dizer isso bem rápido. Eu vi isso numa coleção na Virgínia anos atrás. É uma peça tão incomum. Eu nunca vi outra venda. Elas quebram muito fácil e encontrar uma luminária inteira como essa é bem difícil. Eu quero 1.500 por ela. O mínimo que posso aceitar são 1.200. Isso é muito bonito. Deve ser de meados do século XIX. Isso. Quando elas eram muito populares. É um belo trabalho. Elas eram muito difíceis de fazer. Ela ilumina muito bem. É difícil ver agora. Legal. Eu tenho uma lanterna. Pronto. É muito bonito. Aí dá pra ver as imagens. Isso aqui é porcelana fundida. Quanto mais grossa, menos luz passa por ela. A luz passa pelas partes mais finas. E sabe como são finas as chapas em porcelana? Sei. E a maioria delas quebrava no forno porque eram finas demais. Isso. Sabe o que é mais legal? Essas coisas estão na moda de novo. Sério? Mas todo mundo faz da impressora 3D em casa. Originalmente as litofâneas eram esculpidas no calcário. Um dia desenvolveram um processo pra fazer com moldes e porcelana. Assim podiam fazer mais delas por menos dinheiro. Quanto, Carnela? 1.500. O que você tem aqui é muito, muito legal. Está em bom estado. É um trabalho incrível. Mas... É uma venda difícil porque você tem que encontrar alguém que queira colocar isso em casa. E precisa ter uma decoração que combine também. Dão 500 dólares nela. O mais baixo que eu posso aceitar é mil. Baseado no que paguei por ela, então? Ah, posso dar 600 dólares. O mínimo seria 750. Eu não posso dar isso. Eu devo conseguir mil nela, mas vai ficar parada aqui por muito, muito tempo. Tá, tudo bem. Legal. Mas obrigado por ter vindo. É, claro. Não estou chateada de não fazer negócio porque eu sei que é uma peça muito rara. Eu vou levar a luminária pra casa e... E expor de novo.